Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Nesse terceiro bloco, nós vamos falar, de certa forma, sobre cultura. Eu tenho aqui ao meu lado esta simpatia de pessoa, que é a Anna Stirner, é isso? Eu pronunciei certo o seu nome, é de alemão, alemão... É alemão, Stirner. Tem uma puxadinha aí, um sotaquezinho, mas meio difícil, mas com o tempo... Anna, que coroa é essa que você tem na sua cabeça? O que é que ela representa? Essa coroa representa, além da beleza que eu quero representar no concurso nacional, a Criana, representa toda a minha jornada e todas as pessoas que me amam e estão comigo, e por isso que eu estou com ela na minha cabeça agora, nesse exato momento. Você participou do Miss Team Terra, é isso? Na verdade, eu participei... eu fui convidada pelo dono do concurso Miss Team Terra Brasil para estar apresentando o meu estado na etapa nacional. E qual é o seu estado? Você é a Criana, não? Na verdade, faz cinco anos que eu moro no Acre, então eu já me considero uma Criana. Mas eu nasci no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, na capital. Campo Grande. Mas a Criana foi adotada pelo Acre? Sim, com certeza. E vou representar esse estado sempre. O que te encanta aqui no Acre? O que te faz ficar tão bem aqui? Na verdade, quando eu vim aqui para o Acre, o que mais me encantou foram as pessoas. Foram esse povo acolhedor, esse povo que eu me encantei, na verdade. Esse povo humilde, que eu cheguei aqui, fiz várias amizades. Então, é um povo que eu quero estar mostrando lá fora. Povo gentil e estar demonstrando mesmo, como é o povo do Acre, para quem não conhece ainda, né? Uma missa consegue fazer isso quando você vai para um outro estado, representando uma determinada região. Você consegue colocar tudo isso na passarela, nas fotografias? Isso é possível? Com certeza. Tem talento para fazer isso, né? Sim, porque além do concurso da noite final, que é a passarela, que é toda a minha personalidade, meu carisma e minha simpatia, também tem o confinamento, onde as meninas se conhecem, onde a gente pode mostrar um pouquinho como a gente é de verdade. Deve ser uma guerra de vaidade danada nesse confinamento, não? Ah, sim, com certeza. Mas ainda consegui fazer amizades, viu? É mesmo, é? Nesse mundo existe amizade, existem muitas pessoas boas, mas a gente tem que ter aquela malícia para a gente não ser... Saber separar. É, mas assim, no mais o confinamento é isso. A gente demonstra a nossa simplicidade, humildade e sempre estar na postura. Mas o confinamento, me diz uma coisa, no confinamento vocês são avaliadas também lá? Sim. Existe uma espécie de Big Brother, é isso? Sim, claro, porque quando vão eleger a menina para o Internacional, que o Nacional vai eleger a menina para o Internacional, no Equador, daqui em agosto, né? Eles têm que saber qual é a menina certa e assim eles vão ver como é que é o comportamento dela, porque uma miss não é só beleza, não é só passarela, é inteligência, é humildade, é postura, então é isso que eles estão avaliando. A gente acha que são pessoas normais, mas a gente vai ver que são jurados, então a gente tem que estar sempre ligadinha. Um jurado não é uma pessoa normal, né? É, não é uma pessoa normal. Ô Ana, você falou a respeito de inteligência, de ser esperta no sentido de não se deixar ser submissa. Como é que é a tua rotina? Você gosta de estudar, por exemplo? Tem uma rotina de estudo, uma rotina de ginástica, certamente. Sim, a minha rotina, agora a minha preparação para o concurso já está sendo muito intensa. Eu acordo às 5 da manhã para emalhar e durante o dia tenho uma agenda que a minha mãe, que já considero minha empresária, e meu coordenador, o Celso, fazem para mim e eu cumpro esses horários. Eu terminei o terceiro ano ano passado, fiz 18 agora dia 25, então pretendo focar agora no concurso, porém depois pretendo estar fazendo na faculdade, mas durante o dia a dia eu estou aprimorando mais o meu inglês, que vai ser necessário para a etapa nacional e se Deus quiser a internacional, porque aqueles que querem estar nessa carreira de Miss tem que ter uma voz, né? E tem que transmitir para todo mundo, para todos conseguirem entender o que você está falando e você saber se comunicar com qualquer pessoa, né? Então é interessante isso. Bom, e nessas experiências que você teve, qual foi o momento assim que você fraquejou, que você disse, olha, não é para mim? Teve esse momento? Teve, porque acredito que com o curso de beleza é assim, a gente só está ali quem ama de verdade. Quem trabalha com esse mundo sabe como é difícil, como existem muitas coisas ruins por trás. E assim, nesse último que eu fui, foi um aprendizado, que eu fui quando eu tinha 16 anos. E assim, foi um aprendizado para todas as meninas. E eu fiz amizades lá que eu levo até hoje e vivi experiências ruins e eu percebi que eu amava mesmo esse mundo. Quando eu voltei e eu falei, não, eu vou para outro concurso, dessa vez eu vou fazer tudo certo. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom, se eu te disser que para muitas pessoas, esse universo que você faz parte, ele, entremeando um cenário e outro, entrelaçando um cenário e outro, tem muito de violência, de padrões de beleza, de tudo. O que você responderia para essas pessoas? Você concorda com ela em termos? Eu acredito que agora esse mundo está mudando. Eu acredito que está se modernizando. Inclusive, o Miss Universo já está mostrando isso com um concurso em que uma Miss que era considerada acima do peso, passou no top. Então, assim, acredito que agora a beleza é mais sobre você se sentir bem, sobre você mostrar a sua história de vida, sobre você ser uma pessoa estudada, inteligente. O confinamento, acho que vai passar a ter mais peso na hora de avaliar, né? Acredito que sim. Na noite final, só é para ter a certeza que vai ser aquela. Ana, eu queria agradecer a tua participação aqui no Gazeta Entrevista. Eu que agradeço o reconhecimento e espero estar com a torcida de todos para a gente representar muito bem nosso estado. Porque agora somos nós, não sou só eu. Ah, tá certo. Falou como uma criana. Bom, esse terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. O Gazeta Entrevista volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri